e aí galera tudo jóia galera vou passar para vocês aqui como o laude da cruz ele configura sensibilidade dele tá e com isso você pode aprender a como colocar sua sensibilidade no seu bluestacks 5 tá beleza então vou ensinar aqui com passo a passo como é que faz e do jeito mais rápido que eu falei tô fazendo o elaborando o curso tá que eu vou ajeitar um curso para você está e eu vou mostrar mais ou menos assim como fazer para vocês vocês têm mais uma noção de como calcular o e dpi tá do do seu emulador tá beleza então bora para o vídeo galera para quem não conhece o da cruz da cruz é um pro player ele tem 26 anos o nome dele é leandro cruz ele é influência né na realidade jogador da laude né uma das maiores organizações sem dúvidas de jogos eletrônicos do país né porque é tipo assim a laude tá dominando tudo cara já tá no lol já tá a laude só tem mais a crescer tá então e o da cruz é um dos caras que mais se destacou referente a sensibilidade sensibilidade tá que a questão da sensibilidade da cruz como ele sempre carregou a sensibilidade pesada e com isso ele dá muito capa praticamente a mira só vai na cabeça só gruda na cabeça porque porque com a sensibilidade pesada ela não escapa muito né não pina e não fica e ela pode grudar um pouco no peito mas se o cara já tiver a técnica ele já só vai na cabeça tá e eu vou ensinar para vocês como calcular o e dpi com essa calcular é como calcular dpi você pode alterar várias coisas no simulador mudando alguns tipos de sensibilidade desde o mouse e acessibilidade do jogo mas colocando a mesma a mesma velocidade de transição que você faz com a uma das duas configurações então vou mostrar aqui para vocês tá beleza e fala galera eu tô aqui no modo treinamento vou ensinar para vocês aqui como calcular primeiro o e dpi para vocês tem a noção de quanto tá a a sensibilidade de vocês tá então eu vou mostrar aqui para vocês como calcula dpi primeiramente o meu mouse eu uso o mouse e dá é um soldado cara é um mouse em base tá ligado ele é 900 de dpi tá meu mouse então para calcular vamos fazer o seguinte quando você for colocar a sua sensibilidade tá você tem uma noção de quanto que é o seu e dpi primeiramente vamos calcular aqui o meu e dpi o e dpi meu o y abre aqui meu bloco de notas tá já coloquei observação gente meu o dpi do meu mouse é 800 tá que eu uso ele é tem a regulagem é 800 1200 só que eu uso 800 cada precisão dele como é o mouse tão top de linha tá ligado então eu uso 800 tá galera e uma setzinha sobre os take 5 só para lembrar quando você tira o mouse tá olha então mouse aqui ó ele não fica na posição certa que na realidade agora ele marca a posição pelo o próprio monitor antes ele era o próprio emulador né agora resolução que você coloca nele no monitor tá que ele fica padrão só lembrando vocês que quando eu colocar aqui f11 ó vai lá no meio ó tá vendo isso aqui é um bugzinho então quando você for jogar tenta jogar sempre com a tela cheia tá f11 e encher é tela cheia sempre f11 porque o alternar para modo tela cheia aqui ó tá bugado tá só para lembrar para vocês tá beleza então bora lá para calcular o dpi você vai vir aqui ó dpi do jogo meu tô usando 440 tá eu vou eu vou colocar na descrição do vídeo como mudar dpi do seu emulador blue stakes tá 5 para colocar 440 que é o mesmo que o da cruz tá usando ele usava mil tá usando 440 quem tiver dúvida vai na lá na live dele lá no canal dele tem um vídeo lá ele mostra na sensibilidade tá beleza meu depende do mouse 800 o dpm agora a minha ciência y no jogo aqui ó minha ciência y é 0.93 0.93 e a sense x 1.33 1.33 1.33 beleza essa aqui é a minha sensibilidade e só lembrando gente vocês que usa emulador tenta regular sempre no próprio emulador tá aqui deixa geral zero depois que você achar a sua sense a sense que você vê que encaixou mesmo certinho aí você pode começar a dar uma regulada aqui tá aumentando de um em um e fazendo os testes caso a mira ou esteja grudando demais na cabeça no peito tá beleza caso contrário sempre lá aqui o limite que você pode chegar aqui até 15 tá passou de 15 começa a tremer a mira vira o danado tá beleza então bora voltar aqui para calcular a sua e dpi tá ok bora lá bora lá agora aqui ó para você saber qual é a sua e dpi do jogo x e dpi o dp x o dpi sense x e dpi sense y que aqui você pode alterar agora por exemplo a galera ver a o rock joga com dois mil e seiscentos de dpi do mouse é mas tem que ver a dpi do jogo né que como que você calcou consegui calcular sua e dpi você sabe quanto que você pode colocar tá beleza um exemplo a minha sense x vai ser aqui ó a dpi do mouse vezes a x que é um ponto 33 então abri a calculadora tá bom então vai ser lá a minha dpi do mouse 800 vezes 1.33 vai ser igual mil e vinte mil e sessenta e quatro tá 1.064 e a minha y a minha y vai ser 800 vezes 0.93 que vai ser igual 744 assim que calcula tá assim você calcula a sua e dpi aqui você tem o valor exato que você pode usar tá aí um exemplo desse aqui é tipo assim vamos eu vou resumir para você um exemplo a sua dpi do mouse eu coloquei um exemplo coloco aqui a dpi do mouse 1800 e eu coloco a sense e a sense x coloco 2 é um exemplo tá aqui é só um exemplo para vocês vocês achar que certinho tá agora eu coloco 12 vezes 800 a e dpi x minha vai dar 1600 correto então caso aí caso eu queira usar e aumentar a dpi do meu mouse coloco aqui meu mouse a dpi dele o exemplo que eu vou jogar o rock 1600 mouse ele é muito bom tá gente que se o mouse for ruim trocar 1600 que é louco então teoricamente eu vou ter que usar minha sense x um entenderam o que aí um 1600 vezes um vai dar a e dpi e 1600 entender mais ou menos como funciona então é tipo assim caso você pega o mouse e você falar meu mouse agora troca de mouse mouse de um resposta de um mega é como é que é milissegundo tal aquela parada toda você simplesmente faz esse cálculo você vai lá vou usar 900 do meu mouse agora aí você faz a conta para dar a sua dpi a sua sense que você já é acostumado a jogar tá beleza então é isso aí galera e alterando muitas vezes a sensibilidade do mouse seu mouse for bom principalmente gamer cara da diferença enorme no jogo tá sua jogabilidade principalmente porque no jogo a sua sense do jogo vai ficar pesada mas só que como seu mouse já é mais rápido então quando ele pega pegar na cabeça ele gruda tá beleza e isso aqui galera é só um trechinho do que eu faço no curso que eu tô terminando de criar ele tá e vou disponibilizar pra galera tá beleza então desde já deixa o like se inscreve no canal vou deixar alguns vídeos na descrição aqui como você mudar dpi mapear o teclado e etc e outra coisa eu aconselho você gente ó a usar o blue stakes a primeira versão dele que saiu do 5 tá que a 72 20 a 72 28 tá com os bug muito ridículo cara tá beleza então valeu a ó ó ó E aí